Me escondo na tua bolsa, me paraço em tua roupa E me queimo em teu cigarro, e me esfrego em tua boca Me agarro nos teus cabelos, me amarro todo em teus braços E me espalho pelo teu peito, satisfeito, ando em teus braços Ah, sou como um ar, vou me seguir, não tente me evitar Porque te juro que sou um ar, sou como um ar Vou me seguir, não dá pra escapar Não me resista nunca Vou brincando entre teus dedos, me disfarço em teu caminho E me deito em tua cama, e invado teu nariz Eu tenho um ar, sou como um ar Vou te seguir, não tente me evitar Porque te juro que sou um ar, sou como um ar Vou te seguir, não dá pra escapar Não me resista nunca Ah, sou como um ar Vou te seguir, não dá pra escapar Não me resista nunca Ah, sou como um ar Ah, sou como um ar Ah, sou como um ar Vou te seguir, não tente me evitar Porque te juro que sou um ar Ah, sou como um ar